Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha pelo canal de Nossa Senhora. Seja bem-vindo a uma parecida Interessa ao Brasil. Agora você fica bem informado com as principais notícias da Igreja no Brasil e também no mundo. Um pequeno lápis nas mãos de Deus. Hoje a Igreja celebra Santa Teresa de Calcutá, que se descrevia dessa maneira. Mulher simples, franzina, mas gigante na fé. Madre Teresa tem uma rica história de evangelização e dedicação de sua vida à caridade, aos mais pobres. Faleceu há 27 anos, mas o legado escrito por ela é verbo contínuo e exemplo a todos nós. Vamos agora para o Pará, para conhecer a história de espiritualidade do ateliê que está conosco na Jornada Bíblica. É a terceira e última parte da nossa série sobre os trabalhos de montagem da Faixa da Leste do Santuário Nacional. A cada nova etapa da nossa Jornada Bíblica, uma certeza toma conta dos artistas do Amacom, ateliê em Castanhal, no Pará, que colabora com esse projeto. A de que a entrega deles tem e terá para sempre uma relevância enorme no trabalho de evangelização do maior santuário mariano do mundo. Então nós escutávamos muitas expressões de alegria e de gratidão dos devotos que passavam. E talvez aí a gente percebia o quanto é grande aquilo que fazemos. É importante para as pessoas que veem e que têm contato com a arte que está sendo apresentada nas paredes de Aparecida. De algum modo a gente ajuda as outras pessoas a rezarem, a se aproximar mais de Deus. Assim como o todo cristão, eles precisam sentir o amor de Deus para conseguir passá-lo adiante. Se a gente fizesse um trabalho que não existisse a vida comunidade por trás, de nada valeria. Porque aqui não é uma empresa, aqui é uma vida em comunidade. Onde nós rezamos juntos, que nós devemos rezar um ajudando o outro. Então é importante que a gente abasteça o nosso lado também espiritual, para poder dar um importante valor àquilo que a gente está fazendo. Para não fazer de qualquer jeito, para saber que além de nós, pessoas depois vão contemplar, vão rezar diante daquelas imagens. A meditação e a oração por aqui são ferramentas tão importantes quanto os alicates e as espátulas. Uma das marcas que nós pedimos é que haja uma intensa espiritualidade. É como uma pequena comunidade que diariamente começa com a oração, as laudes, a leitura orante, e termina no dia com a oração e faz uma experiência de comunhão. Porque a arte na igreja, como já ouvimos tantas vezes falar, não deve ser a expressão de uma pessoa, mas deve ser a expressão da comunhão, do trabalho de diversas pessoas. Para nos evangelizar a partir da jornada bíblica, eles também precisam beber dessa fonte, conhecer a palavra de Deus e amar a igreja de Cristo. Por isso, durante esses dias, eles receberam uma visita especial. Fiquei muito contente e mais surpresa ainda quando disseram que é a primeira vez que ela vem para o Estado, para o Pará. Então, imagino que seja uma honra muito grande para todos nós aqui do ateliê de receber a imagem de Nossa Senhora. A inédita presença da capelinha missionária entre eles não é uma supervisão, é companhia carinhosa e acolhedora da nossa mãe para cada um desses dedicados operários. Um rico e importante trabalho. Agora, um agradecimento especial a você que faz parte da família dos devotos. É por meio da sua contribuição que o Santuário Nacional mantém as obras sociais da Casa da Mãe. E nós, da Rede de Aparecida, seguimos com a missão evangelizadora. Faça parte. Juventude Reunida. O interior de São Paulo recebe a 37ª edição do Halel Franca, a partir desta sexta-feira. Estou aqui hoje para te fazer um convite muito especial. Para que você esteja com a gente no 37º Halel, que acontece já neste final de semana, dia 6, 7 e 8 de setembro, aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo. O Halel é um evento, um dos maiores festivais de música católica da América Latina. E conta com muita missa, adorações, shows, muita coisa boa que Jesus preparou para a gente. A entrada é gratuita e o tema desse ano é em tudo dá graças. Então, a gente espera você para em tudo darmos graças juntos. Vamos agora às notícias da CNBB. O Luiz Lopes é quem nos traz as informações com destaque para o Encontro Nacional de Responsáveis Diocesanos, que acontecem em Brasília. Oi, Luiz. Boa tarde para você. Olá, Leandro. Boa tarde. Destaque no portal da CNBB, o Encontro Nacional de Responsáveis Diocesanos de Juventudes, que teve início hoje e segue até sábado. Esse evento é promovido pela Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB e reúne mais de 240 pessoas na Casa Dom Luciano, aqui em Brasília. Nesses dias, os responsáveis pelo acompanhamento do trabalho da Pastoral Juvenil nas dioceses vão estudar a realidade dos jovens brasileiros, refletir sobre o documento 85 da CNBB, que trata da evangelização da juventude e definir ações para o programa de revitalização da Pastoral Juvenil no país. E foi instalada ontem, dia 4, a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana no Senado Federal. A criação do grupo é proposição do senador astronauta Marcos Pontes e conta com 12 senadores. O evento teve a presença do arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, e de representantes de outras instituições católicas. Na resolução que aprovou a instalação da Frente Parlamentar, são apresentados os objetivos de defender os princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica, acompanhar projetos e assessorar parlamentares na elaboração e votação de propostas. Em sua fala durante a cerimônia, o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, recordou que a Igreja possui uma visão elevada sobre a política, que deve atuar pelo bem comum e que seu exercício deve conduzir a comunidade humana à sua realização. Ele destacou o diálogo como um caminho para a paz, recordando algumas falas do Papa Francisco, e orientou que a Frente Parlamentar deve ter o olhar de Cristo para o outro e deve estar unida mesmo nas diferenças. E para finalizar, a CNBB colabora com a campanha nacional em favor da redução do desperdício de alimentos lançada pelo Pacto contra a Fome. Essa iniciativa abre o mês em que é celebrado o Dia Internacional da Conscientização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, e busca conscientizar a sociedade sobre as consequências do desperdício de alimentos para a segurança alimentar e o meio ambiente. A parceria da CNBB com o Pacto contra a Fome foi firmada ainda em 2023, quando a campanha da fraternidade teve como tema Fraternidade e Fome. No texto base do ano passado, o desperdício de alimentos já era apontado como uma das grandes causas da insegurança alimentar e a fome no país. Leandro, essas e outras notícias em cnbb.org.br. Até a próxima! Muito obrigado, Luiz, pelas suas informações. Espero você novamente na próxima semana. Celebramos em setembro a festa de São Jerônimo, que foi secretário do Papa Damaso e encarregado de revisar a tradução latina da Sagrada Escritura. Esse trabalho tornou-se uma referência nas traduções do Livro Sagrado. E a Igreja do Brasil tem setembro como mês da Bíblia. Neste ano, a Igreja nos propõe refletir sobre o livro de Ezequiel. Eu converso agora com o padre Luiz Fernando da Silva, secretário-executivo do Regional Sul 1 da CNBB. Já aparece conosco neste momento, padre. Primeiramente, obrigado ao senhor pela sua participação, pelo seu tempo também. E já pergunto ao senhor de imediato, né? O que podemos refletir sobre esse tema, o livro de Ezequiel? Boa tarde. Olá, boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que nos estão acompanhando pela TV Aparecida. É uma alegria participar com vocês neste momento. É um costume da Igreja do Brasil, por conta do dia de São Jerônimo, que é o último dia do mês de setembro, dedicarmos todo o mês de setembro com este mês da Bíblia. Cada ano, nós escolhemos um livro que vai ser refletido, meditado pelas nossas comunidades. Este ano foi escolhido o livro do profeta Ezequiel. É um livro do Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, ele é um profeta do período do exílio. O exílio foi uma experiência dolorosa que o povo de Israel viveu, de ter que deixar a sua terra natal e ir para a Babilônia, e lá viver uma espécie de escravidão, uma espécie de opressão da sua cultura, da sua religião. E o profeta Ezequiel faz uma leitura de como Deus age na vida do povo de Israel, nessa experiência tão dolorosa que é o exílio. Por isso que o lema do mês da Bíblia que nos é proposto pela CNB desse ano, porei em vós o meu espírito e vivereis. A experiência do exílio foi uma experiência de morte, de destruição. E o Espírito de Deus, dado àquele povo, ressuscita, revive. Tanto que no capítulo 37 de Ezequiel, tem uma metáfora, uma parábola que Ezequiel usa. Um campo com ossos ressequidos, todos estavam mortos, Deus sopra sobre aqueles ossos e eles revivem. É uma antecipação daquilo que depois se torna a ressurreição, no Novo Testamento, na imagem de Jesus. Então a importância de Ezequiel é de nós sabermos que em meio aos nossos sofrimentos, Deus nos dá o seu Espírito e esse Espírito de Deus nos vive e fica. Padre, entendendo o Senhor também, como que nós, cristãos, leigos também por todo o país, podemos meditar a Palavra de Deus a cada dia? Eu costumo dizer que a Palavra de Deus é como um alimento. Assim como todos os dias nós temos a necessidade de procurarmos alimento para satisfazer o nosso corpo, para termos energia para as nossas atividades cotidianas, a Palavra de Deus é um alimento para a nossa vida espiritual. Nós precisamos, todos os dias, buscar na Sagrada Escritura essa ponte que alimenta a nossa vida espiritual. E o caminho mais sereno e mais indicado pela Igreja para nós fazermos essa experiência é a chamada leitura orante da Palavra. Reservamos um tempo, reservamos um espaço silencioso, a importância de cada um ter a sua Bíblia, isso é muito importante, toda casa ter uma Bíblia, ou se muitos moram na casa, cada pessoa daquela casa ter a sua Bíblia. Reservar um tempo para a leitura, ou a leitura contínua, ou a da liturgia do dia, ao ler com calma, pedindo o Espírito Santo, ver o que essa palavra comunica a mim, como que essa palavra me ajuda a ser um cristão melhor e atuar na sociedade. Padre, obrigado ao senhor pela sua participação. Peço perdão, inclusive, por interromper o senhor, a gente está com o tempo já limitado por conta do tamanho do programa, peço desculpas, mas obrigado ao senhor pela sua participação e também pelo seu depoimento aqui no programa de hoje, tá certo? Muito obrigado. E que agradeço, Leandro, um abraço para todos. Um abraço ao senhor também. Nosso programa chega ao fim, mas daqui a pouco você participa da Santa Missa, direto da Basílica Histórica. Um abraço, fique com Deus.